Hum, chegou a hora de relembrar um grande sucesso. A viagem, como estão os atores, o antes, o hoje e infelizmente os grandes nomes da TV que partiram. A viagem, sucesso de 1994 que marcou muita gente. Aproveita, manda logo sua mensagem, curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal e aperta no sininho, bloco social, a viagem começando. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto